Chama o vizinho que é pé na rua, já vai começar Acabar com a violência, não fazer muita poluição no ar, acabar com o desmatamento, essas coisas Acabar com a violência, não poluir o rio que os peixes estão morrendo Não matar as árvores, reciclar lixos, não sujar o rio como estou sujando, não ter essas brigas Tirar a poluição da terra, tirar o lixo dos mares, para o lixo não formar um enchente e pode acabar com todos nós Se depender de mim, não teria violência, nem drogas, só teria paz, amor e harmonia